Primeiramente, bom dia. O assunto que eu tenho para falar com vocês hoje, infelizmente, é muito sério. Então, eu peço que, se possível, você possa participar desse vídeo até o final. A partir dessa segunda-feira, estaremos entrando no mês de junho, terceiro mês consecutivo que a pandemia do coronavírus atinge todo o estado de Pernambuco e todo o Brasil. Mas a CELP, companhia de energia elétrica do estado de Pernambuco, irá nos presentear com um aumento extremamente abusivo de 5,16% na nossa conta de luz. Aumento esse totalmente descabível com a situação atual, visto que a maioria dos pernambucanos e pernambucanas estão impossibilitados de saírem para trabalhar e de ganhar o seu dinheiro. Então, você, pernambucano e pernambucana, que não aguenta mais a CELP zombando do seu salário e da sua dignidade, vamos nos unir e divulgar esse vídeo marcando o Instagram da CELP, para que juntos, através da nossa união, a gente possa estar barrando esse aumento e recuperando nossos direitos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.